O mar já me deu tudo que podia me dar, depois de me tirar. Não acho que esse acidente é muito suspeito. O fato de ser pai de Lando Oliveira, o senhor acha que isso de algum modo pode atrair o voto do eleitorado mais jovem? Eu tenho muito orgulho do Lando. Eu tô te achando um pouquinho preocupado. Bem dele, eu posso dar uma investigada? Desenclarecido com o tráfico de drogas. A mercadoria tá chegando. Agora, faremos uma ponte atlântico-passez. Por isso, a movida vem do Brasil. As coisas saíram um pouco do controle. Que tipo de gente são vocês? Recorrupta o anarco. Cai um passo. Isso é uma guerra, meu amor. Esqueceu? Cadê as paradas? O quê? As pranchas, porra! Abre a mão, porra! Abre a mão, porra! Abre a mão, porra! Legenda Adriana Zanotto